Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e hoje eu venho trazer uma notícia bombástica do universo cinematográfico da Marvel. De acordo com o novo relatório do site Variety, o diretor Sam Raimi, o cara que revolucionou o universo de super-heróis com o filme do Spider-Man, lá em 2002, pode ser o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você confere essa notícia agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Inicialmente, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teria a direção de Scott Derrickson. Há mais ou menos um mês atrás, a Marvel Studios e o próprio diretor se manifestaram a respeito, informando de que romperam essa relação devido a algumas diferenças criativas. Mas que o diretor ainda iria fazer parte da produção do segundo filme do Doutor Estranho. E ficou essa lacuna aberta. E a Marvel também havia anunciado que o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teria uma pegada de terror. Seria o primeiro filme de terror da Marvel Studios. E após a saída de Scott Derrickson, muitos rumores começaram a surgir. Então agora o site Variety, ele divulgou que a Marvel está em negociações avançadas com ele. O Sam Raimi, galera. O cara que iniciou a sua carreira na década de 80 nos filmes de terror. O cara sabe fazer terror. Ele é o criador da franquia Evil Dead. Mais conhecido aqui como Uma Noite Alucinante. Filme de 1981. Que é um clássico do terror. E como se não bastasse o Sam Raimi, ele colocou a mão nos filmes de super-herói. E em 2002 ele nos trouxe o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Que é considerado por muitos o melhor filme do Homem-Aranha. Melhor franquia do Homem-Aranha até o momento. Desenvolvido lá pela Sony. Na minha opinião, o Sam Raimi tem tudo a ver com esse projeto. Ele sabe fazer terror. Ele tem uma pegada cômica também. Que isso é muito visível nos filmes da Marvel Studios. E se isso realmente for verdade, galera. A Marvel Studios vai ganhar muita força com a criatividade desse diretor. É lógico que tudo também vai depender do roteiro desse filme. Mas em nível de direção, esse cara sabe como fazer as coisas. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura promete expandir ainda mais o MCU. Abrindo portas para o mundo sobrenatural que nós vimos nos quadrinhos. Também é esperado que haja uma ligação direta de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com a série da Wanda e do Visão. E é bem provável que seja a Wanda responsável por abrir as portas do mundo sobrenatural no MCU, galera. O próprio ex-diretor, o Scott Derrickson, já deu uma declaração que dava a entender que isso iria acontecer. E que o vilão Pesadelo seria um dos principais cotados para ser o vilão principal desse filme. E eu quero ouvir a opinião de vocês aí, galera. O que vocês acham da inclusão do Sam Raimi no MCU? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha e ativar as notificações para sempre receber em primeira mão os vídeos aqui do canal. Por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima!